Fala galerinha, beleza? Valdo Fernandes, VFA Motopass Pessoal, a dica de hoje é um assunto que dificilmente eu vou estar falando no canal E se eu não me engano, acho que eu nunca postei sobre roda, tá? Vou dar uma dica aqui importantíssima para quem está começando a raiar E, por exemplo, que tem um alinhador desse aqui bem simplesinho, tá? Nosso forte aqui não é roda, não é raiação Mas a gente tem esse simplesinho aqui para esses serviços básicos A dica é a seguinte, né? Primeiro eu vou contar a história, né? Lá para o comecinho dos anos 2000, entre 2000 e 2001 Eu comecei a fazer raiação por vontade própria, né? E sem orientação nenhuma Então desvendei a charada de que os raios são diferentes da bicicleta Tem o externo e o interno O interno, ele tem mais ou menos aqui uns... Como se fosse aí... Tem um grauzinho aqui, tipo 45 graus, se não me engano Ele é mais assim E o externo, que é esse aqui, ó Ele é um Lzinho, tá? Então tem diferença O de fora é um Lzinho E o de dentro, ele é mais assim, ó Tá? De fora assim, quadradinho Né? Um L E o de dentro, assim Acho que dá uns 45 graus por aí Não sei exatamente qual grau Mas essa é a diferença dos raios Tá? Para estar montando E a dica importante Isso aí Comecei no ano 2001 Só em 2007 Que eu fui conversar com um raiador profissional Porque aí Comentei com ele que As minhas montagens ficavam muito onduladas Eu montava um raio novinho E ficava muito ondulado Dava uma barriga, ficava muito oval Tá? O nome dele é David Lá de Itaoca Pedra Tá? Grande amigo Trabalhou comigo Né? E trabalhamos juntos, na verdade Né? E ele me orientou Que o ponto-chave É o que eu vou passar pra vocês aqui agora Pra quem trabalha com um alinhador simples Desse Tá começando Não é dica pro profissional É... O objetivo principal aqui Antes de tirar o empenho lateral Então pessoal Ele me orientou Que primeiro eu deveria tirar o oval Tá? Quando a roda fica subindo e descendo E depois que eu tirar o oval Tiver bem justinha Tirar o empenho lateral E eu fazia errado Eu ia no empenho lateral E a roda ficava oval E era muito difícil pra eu poder tirar aquele empenho Quem tem um alinhador profissional Mete a prensa aqui Macaca E vai alinhar na marra, né? Então assim, ó Essa roda aqui é um cubo novo Raios usados Tá? E... E o aro também É usado Então ele tem algumas imperfeições Vou tentar mostrar aqui Tem uns amassadinhos pequenininhos Tá? Esse aqui Já tirei o oval Só falta ajustar agora Então aqui, ó Vê que Ele tem muito amassadinho pequeno Não tá aquele oval Gigantesco, né? Aproximação aqui, ó Tá vendo, ó É um atrás do outro Então isso aqui Não é oval São Pequenos amassados Correto, pessoal? Isso aqui não tem como a gente tirar Né? Com a prensa Melhora um pouco mais Aí O X da questão E o ponto-chave Que eu vou dar pra vocês É o seguinte Como que eu vou tirar o oval dela Primeiramente? Montou a raiação Vai ajustando Ajusta quatro pontos Ó Faz uma cruz Ajusta aqui Ajusta aqui Aqui E aqui Tá? Por exemplo Pega um raio daqui Dois raiozinhos Vamos botar isso aqui, ó Esses dois X Aqui, ó Pega dois aqui Aperta dois aqui Aperta dois aqui E dois aqui E vai ajustando aos pouquinhos Pra ele poder ficar Pra ele poder ficar bem alinhadinho Aqui, ó Tá? Os dois pontos Alinhou o máximo possível Aí eu vou partir Pra ajustar todos os outros Aproximando vagarosamente, tá? Aproximando Não é pra arrochar Aproximando E tirando O desempenho lateral Olha aqui, ó Pessoal Mesmo com amassado Menos de um milímetro Ainda vou ajustar mais um pouquinho Vai ficar bem melhor Mas a dica é essa Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus